Oi, eu estou gravando aqui embaixo da Copa das Árvores. Algumas árvores já perderam as folhas, outras ainda estão com algumas folhas. Mas eu vou filmar, alguns estão floridas, olha que interessante. Fazer um filme por baixo da Copa das Árvores. Olha essa ali, está florida. Algumas flores estão caindo as folhas. Olha que lindo. Algumas árvores ainda estão com as flores, outras já perderam as flores. E as folhas. Estou aqui passando por baixo da Copa das Árvores. Estou encerrando aqui. Tchau. Tchau.